Salve galera, beleza? Halkyme Raios, estamos aqui para mais um capítulo da nossa série Arquimon. Isso aí galera, como vocês acompanharam no capítulo da Gabi, a gente conseguiu matar um Alpha e olha isso aqui galera, direto pro level 72, então estamos turnados aqui no level, dá pra começar a brincadeira. Então, como eu prometi no último capítulo, como você viu nosso Bubasauro, ele já pode evoluir para Ivysaur, para evoluir nosso Bubasauro. Eita, vai? Tá, vamos ver aqui, Evolve to Ivysaur, beleza? Aí galera, ó, tem musiquinha, que top! O Bubasauro virando uma Ivysaur. Olha aí galera, caraca, olha ó, a vida aumentou muito. Engraçado, o dano de combate meio que zerou do que tinha. É, isso aí. Ah sim, é. Realmente ele vira outro Pokémon. Os dados não tem nada a ver com o que você opou quando ele era um Bubasauro. Deixa eu pegar um pouquinho de metal aqui. E quando você evoluiu um Pokémon, ele meio que tem que ser recapturado. Olha, eu já posso fazer até a Great Ball e a Ultra Ball. Nossa, mas é muito cara. O eletrônico, 25 eletrônico cada outro. Nossa. Mas a Master Ball está aqui de boa. Eu não achei difícil fazer a Master Ball. Beleza. Vou fazer aqui a bola. Só para deixar ele dentro de volta. A outra é um metal fundido. E quase os mesmos itens que pede é normal. Talvez valha a pena a gente já começar, né? Fazer a outra. Aí, beleza. Agora eu tenho que registrar ele aqui, galera. Para quem vai jogar esse mod, tá? Isso aqui é um... Esse negócio aqui na esquerda. É um mod de pokebolas. É o pokeball o nome do mod também. É cinco estrelas lá no Steam. Então... É oficina, né? Então quem quiser lá é só baixar. E você consegue também ter esse sistema que a gente está usando no nosso também. Aqui, galera. Eu aperto para a direita na setinha, tá? A setinha ali na direita do teclado. Eu posso escolher... Apertando para a direita de novo. Opa. Vai estar aqui? Aqui não. Ah, tá. Vai apertar para cima ou para baixo para escolher o Pokémon. Depois para a direita e a bola vem na sua mão. Você joga e você está aqui escolhido a nossa Ibi Sar. E aí, galera. Sai Ibi Sar é boladaça. É só que esse bicho aqui tem vida, hein? Vai, Ibi. O que é isso em você? A cora destacar? Caraca, eu disse eu salvo 1, 3, 5, né, galera? Tipo, o bicho estonadaço. Eita. Vai, que charme isso. O ruim da Kit Horns, galera, é que ela tem muito... Sai, olha isso. É ruim de acertar ela. Tem que meio que mirar fora. Tipo, aqui, ó. Mais fora ainda. Bem para cima onde ela não está. Ela saiu de mim. Arruma minha carne. Calma aí, deixa eu dar uma afastada dela. Deus, que bicho ruim, cara. Essa Lita. E aí, galera, aqui, tipo, a imagem dela é muito diferente. É o bicho que tem um anti-sack no jogo. Chato. Quebrou o meu arco e não consegui acertar uma flechada nesse bicho, velho. Tá, vamos formar aqui um corin. Parece que ela foi embora aí. E tem Kit Horns. Afinal, a gente vai ter que botar uma planta X aqui. Porque essas Kit Horns aqui, pelo amor de Deus, né, cara? Tem boa defesa. Onde fazer base aqui perto da praia é isso, galera. Aqui tem muito Kit Horns e ela vai te tormentar a vida, né? Tem praia que não comece a aparecer esses bichos. É absurdo. Tá, beleza? Vou tentar a sua arco aqui. Só ver com a defesa que a gente... Ah, dá pra fazer mais umas bolinhas. Mais duas bolinhas, galera. Eu já queria começar um pouco aqui a fazer a nossa casa, né? Fabi, você sabe já como a gente vai fazer mais ou menos aqui? Tipo, as fordes vão ser... Então, eu dou uma benção. Essa aí. Tudo mesmo? Forja, tudo? Beleza. Eu já queria botar uma forja pra gente começar já a fazer metal e as ferramentas, né? Porque, meu, farmar a ferramenta aqui de pedra tá... Tá sofrido demais. A gente tenta fazer uma forja. Você consegue fazer alguma coisinha pra botar ela? O que quiser, pôr! Pode ser, então. Ok, então, galera. De forma um colinho aqui de boas que vai precisar pra nossa forja. Vou fazer aquele esqueminha que eu sempre ensino pra vocês, né? De arrastar o item pra cá, que aí você consegue ver a falta de cada coisa. Gente, é pouquinho. Caraca, mas não vem? Beleza. Coloquei aquele harvest, né? Pra diminuir o lag ao farmar. É muito bom aquilo. Porém, né? Fica esse negócio de, ó, às vezes vem um item, às vezes vem outro. Nenhum oficial tinha isso, até hoje em dia, até os oficiais adquiriram esse método. Beleza. Já tem a pedra o suficiente. Agora só vai faltar um pouquinho de fibra. Fica, churzinho. Aqui a fibrinha, beleza? Pra fitando aqui a nossa forja. Vamos ver aqui, então. Vou colocar a forja aqui no oito. E tem um pouco de madeira. Já vou fazer alguma fundaçãozinha aqui pra colocar a nossa forja, né? Temos aqui o... A bancada do Osocraft. Todos os bichos iniciais, pelo que eu vi, eles fogem. Nenhum deles contra-ataca. Deixar o metalzinho aqui pra quando a gente passar umas bolinhas. Falta fazer bola, pra lá, gente. Metal e... Se... Deixar um pouquinho na mão aqui, quando... Pé... Vai. Não consigo puxar? O meu craft tá empolgado, o CTRL T. Fisca o negocinho. Agora foi. Tá bem? Beleza? Fiz as fundaçõezinhas aqui. Colocar só pra, né? Dar um apoio aqui... Pra nossa forja. Forja. Esse metal todo aqui, já jogar aqui dentro. Todo não, né? Porque a gente vai precisar comer umas bolinhas. Tá com... Dez, né? Dez tá bom. Abriu aqui, eu vou acender nossa forja. Como vocês viram aqui, ó. A... Master Ball. Vai metal. E tipo, ela é quase o mesmo preço da normal, né? O que é ruim aqui é a Chintobarry. Ela vai cinco, a outra vai dez. Então, como tá tranquilo, eu acho que vale muito mais a pena a gente fazer a Master Ball. Ó, fora que a chance aumenta muito aí de capturar nossos monstrinhos, né? Então, beleza. Mais umas fundações aqui. Caraca, vai 120 de madeira a cada fundação, ué. Carinho o negócio aqui, hein? Tipo, só vai madeira as coisas, mas é bastante madeira. Por isso que é bom a gente começar a já ter nossas ferramentas de metal. Então, vou fazer também aqui a bancada de ferreiro. Metalzinho, já tem dois. Vou fazer aquele esquema de novo. E vai faltar cor, hein? Tá, vamos ver que a gente vai pegar esse cor aqui que vai faltar. Ó, tem o macaquinho, gente. Eu vou dar umas flechadas nesse macaco aqui. O macaquinho, mas parece de cor, tá? Macaquinho imortal também. 12 cores, já acho que o que a gente vai faltar aqui. É, beleza. Agora a gente vai faltar um pouquinho de metal, que tá fazendo ali. 50 pedras. Então, vou pegar também a madeira, né? 50 madeiras. 50 pedras. Arras aqui. Caraca, faltam duas, é claro. Temos a madeira. Agora é só pegar o metal e a pedra. O que pedra tinha ali, né? Acho que eu guardei, se não me engano, a nossa pedra. Vou botar uns pokémonzinhos aqui, né? Na nossa casa, para não ficar violando a casa da Gabi. Eita, o Thiago aí tá upando os bichos selvagens no mapa. Pra variar. O legal disso aqui é que também dá pra botar uma fundação em cima da outra. Que nem o Conan, né? Vamos ver aqui. Falta agora a pedra. Acho que tá aqui. Tem pedra aqui? Temos pedra aqui também. Beleza, então. Vou captar aqui e botar a pedra de volta pro pesamento. Essa mesa também, ela vem sem slots. Então, vou usar por enquanto de baú, né? Tem mais slots que baú. Beleza. Vou botar aqui a nossa bancada. O que sobrou agora pra gente fazer nossas ferramentas? E aprender ferramentas também, né? Beleza. Deixa eu ver aqui. Fazer aqui madeira e couro. Madeira tem também. E falta cinco couro. Cara, mas sim, falta couro. Temos aqui pra farmar. Vou jogar uma bolha dentro daquele parasauro, hein? O parasauro fica paradinho aqui. A gente consegue já um courinho dele. O parasauro... O parasauro toma HS. Tem, né? Tá um daninho maior. Tem um planto de paraquedas ali. Ficou rousado. É assim que a galera tá farmamental aqui, né? Sobe lá, farm e flui paraquedas. Ó, galera. Tá anticouro? Beleza, hein? Tem que ter oito couro pra gente. Já que tá na produção também. Pode colocar então aqui. Florinho, cadê? Aqui, beleza. Aí fizemos uma picadinha de metal. Dá pra fazer mais bomber, você quer? Aí. Fechou. É isso aí, galera. Conseguimos aqui já iniciar a nossa casa. Temos nossa Ivisar evoluída. Vamos ver aqui quanto que também falta pra virar um venossauro? É os 160. Aí isso vai demorar. Preciso de muito nível ainda pra nossa Ivisar virar um venossauro. É isso aí, galera. Se curtiu aí, deixa aquele like, compartilha o vídeo e se inscreva no canal, hein? Valeu. Falou. Fui. Fui.